Olá amigos do canal Astrofoto, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo. Nesse, a gente vai tentar resolver um dos problemas que tem acontecido durante as transmissões ao vivo, que é a perda de conexão do observatório remoto. Remoto é modo de dizer, mas ele fica a uns 35 metros de onde é que eu estou. Então, uma dica que teve do nosso colega do canal, o Cleo Martins, foi instalar esse cara aqui, o Powerlink AV600 da TP-Link. Então, como é que ele funciona? Conecta um desses equipamentos do lado de um computador na rede elétrica e a outra ponta tu liga próximo ao roteador. E desse equipamento, tu liga o computador em um e o roteador em outro. O que ele vai fazer? Ele vai fazer essa comunicação de rede via rede elétrica. Olha que interessante. Então, vamos ver como é que é esse carinha. Pelo que eu vi, ele é bem pequenininho. Então, ele vem em uma caixa de ovo. Então, olha só. Bem pequeno mesmo. Olha, bem pequeno mesmo. Então, a gente vai instalar um aqui, os dois, né? A gente tem que instalar os dois, um do lado do outro, para parear. Ele tem esse botão aqui, que permite a sincronização entre esses dois equipamentos e a criação de uma rede segura, né? Se não, qualquer um que instalasse um desses aqui na esquina conseguiria ter acesso à nossa rede interna, né? Então, a gente vai parear esses caras aqui e vamos ver como é que funciona. Depois, a gente vai instalar um aqui do lado do roteador e outro lá no observatório. Vamos nessa? Então, olha só. Está instalado aqui na tomada 1 e aqui na outra parede tem outro instalado. Então, foi questão de só apertar o botão de pareamento durante um segundo. todas as luzes piscam, né? E quando ficar com essa luz verde sólida, quer dizer que houve o link, quer dizer que está conectado. Então, eu vou instalar esse cara aqui no roteador, né? E vou levar o outro lá no observatório e vão instalar e vão ver se vão se comunicar, né? Esse é o principal desafio, né? Então, vamos nessa. Então, estamos aqui no observatório Hunnerstall, também conhecido como observatório galinheiro, né? E a gente vai instalar, então, a outra parte e o cabinho vai no computador remoto, né? Então, vamos colocar ele aqui. Olha que gira a câmera aqui. E a outra ponta no computador. Vamos colocar ali. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado aqui. Tá ligado aqui. Vamos ver se vai... Vai dar rede, né? Vamos lá no outro. Olha aí. Eu acho que deu rede. Então, com os três LEDs ligados, quer dizer que tem energia, tem comunicação entre eles e tem conexão ao computador. Vamos testar? Então, vamos testar para ver se funciona, né? Monitor grande. Então, eu vou abrir aqui o VNC. E feito. Tem comunicação. Olha aí que beleza. Mas vamos ver a velocidade que está essa comunicação, né? Não adianta só comunicar. Então, vamos abrir aí um speedtest.net. A velocidade alta. 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 Speedtest.net Então ele está puxando a internet através da rede Que foi criada através da rede elétrica Então a gente vai ver Quanto é a taxa de transmissão Se ela está limitada agora só pela minha internet Ou se ela tiver uma velocidade muito baixa de conexão 20 mega Não é o bicho Mas para transmissão Transmissão de dados via rede Ah não Isso é a velocidade de download que está limitada Vamos trocar de servidor então Se você está com um upload aí de quase 50 mega Então o problema aí não é a velocidade da conexão interna Então o problema aí no servidor de conexão Vamos trocar aí Vamos trocar aí Então aqui Vou botar aqui para feliz Vamos ver como é que vai agora 28 mega É Prometia até 600 mega de transmissão Talvez seja porque eu instalei ele numa régua Talvez seja um filtro Seja um filtro de linha Vamos ver se eu instalar em uma tomada comum Melhor Vamos ver Pera aí Troquei de tomada mas não mudou muita coisa Então eu acho que ele está limitado mesmo Por algum motivo nessa velocidade Eu vou testar copiar algum arquivo Do computador Vamos ver Vamos ver Tentar copiar algum arquivo do Na rede Vamos ver Barra, barra, observatório Não Tem que ser no No computador local E Vamos ver Vamos ver Vamos ver algum arquivo Esses arquivos aqui Light Pode ser esses aqui Ou vamos pegar uma pasta maior Vamos ver Aqui tem uma pasta grande Então vamos copiar aqui Vamos margar aqui no D Vamos pegar aqui Criar uma pasta aqui Teste transfer Vamos ver 5 MB por segundo 6 MB por segundo É, não é o bicho Não é muito Parece ser um pouco instável A velocidade Ele fica oscilando Talvez Talvez Deixa eu pensar É que A alimentação Que vai lá Para o observatório Ele está Numa régua De energia Vamos fazer mais testes Então agora sim Eu coloquei a A extensão que vai lá Para o observatório Numa tomada normal Fora da régua Que provavelmente tem algum filtro E o powerline Aqui numa extensão Numa outra tomada comum Então fechou a conexão Deu conexão E vamos pesquisar Vamos ver se aumentou A velocidade mesmo E se que Se a Essa limitação Que estava ocorrendo É devido Ao filtro de linha Que uma das Recomendações É não instalar Em filtro de linha Então vamos ver Se subir para além De 25 MB Resolvido o problema Se não Tem que conviver Com os 25 MB mesmo É melhorou aí Um pouquinho né Melhorou consideravelmente De 25 foi para 32 Antes era 48 Por aí o upload Vamos ver se mudou Alguma coisa O upload também subiu Um pouco É quase 10% E vamos ver A taxa de transferência De arquivos Que a gente estava Fazendo antes Pegar a mesma Pasta grande Testo de transferência Vou apagar Esse aqui Estava baixando 5 MB e pouco Não alterou muito Mas Apesar de tudo Isso é o suficiente Para fazer Transmissão né Então vamos cancelar Aqui Então vai ser O suficiente Para a gente Continuar fazendo As lives De captura Lives de transmissão Todas as transmissões Ao vivo né Então vamos ver Aqui Responde bem O programa Então Não teve O impacto Esperado Talvez Talvez pela Distância né Mas melhor Do que nada Vamos deixar Assim Que eu Aprovado É Diria 6 de 10 Então pessoal O que acharam Funciona Daquele jeito Mas assim ó Melhor do que nada A outra opção Seria estender Um cabo de rede Aí por uns 50 metros 35 metros Em linha reta né Mas para fazer Todas as curvas Até chegar lá Vai 50 metros Então Aprovado Nota 6 de 10 Então Valeu pessoal Um grande abraço E até a próxima E até a próxima